Yeah, yeah, yeah E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também Tô querendo você, tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Ai, 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 ai Que sorte é nossa Ai, 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 ai Que sorte é nossa E aí, ai, 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 ai Lies go out and I can't be saved Tides that I tried to swim against Pop me down upon my knees Oh, I beg, I beg and please sing Come out of things on the sand Shouldn't I fall off my head And a trouble that can't be named A tiger's waiting to be a tame And I'm singing I'm singing Oh You Oh Confusion never stops Closing walls and ticking clocks Gonna come back and take you home I could not stop I could not stop But you now know I'm singing Come out upon my seas Curse me to stop Opportunities Am I a part of the cure Or am I part of the disease Singing You You Oh You Oh You Oh You Oh Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto